Ela começou a trabalhar aos 9 anos de idade, como babá e depois como faxineira, para poder ajudar a família. Ela trabalhou por 10 anos na formulação de um produto químico, até que ele realmente estivesse bom para ser comercializado. Ela fundou, junto com mais 3 sócios, o Salão Beleza Natural, que hoje tem mais de 1.700 funcionários. Ela é a Zika de Assis e essa é a sua história de sucesso. Olá, aqui é o Rafael Yente e no vídeo de hoje eu estou fazendo a parte 2 do vídeo da Zika de Assis. Sendo que lá no vídeo 1 eu te contei, na verdade eu te mostrei uma entrevista que eu vi com ela e eu te contei 3 lições que eu tirei dessa entrevista ou da história que ela nos contou naquela entrevista. No vídeo de hoje eu vou transmitir outra entrevista que eu vi com ela e eu vou te contar outras 3 lições que eu tirei desse clipe de hoje ou dessa entrevista de hoje. Então vem comigo para a gente ver junto essa entrevista e depois eu te conto quais foram as 3 lições que eu tirei. Beleza? Vem comigo então! Quando eu comecei, eu era empregada doméstica. E eu fritava hambúrguer no McDonald's. Hoje nós somos empresária e sócia do Beleza Natural. A gente tem o prazer de ter 2.500 pessoas na nossa equipe. Temos 20 institutos em 4 estados do Brasil e tivemos no ano passado um faturamento de R$ 176 milhões. Por que você começou a testar os produtos? O que te levou a chegar nesse creme tão especial? Pois é, eu tinha um cabelo muito volumoso, um cabelo meio metro para cima, meio metro para o lado. Era um cabelo muito crespo, que o sonho era que o cabelo balançasse, que o cabelo tivesse brilho, maciez. E eu não conseguia isso com os produtos que o mercado me oferecia. Então por isso que eu fui em busca do meu sonho, que era desenvolver um produto para poder tratar esse cabelo crespo e ondulado. Eu demorei 10 anos nessa formulação. Consegui em casa mesmo, na bacia, com a coléia de pau, conseguir misturar o produto e testar o meu cabelo. Claro, teve muitos erros, muitos, o cabelo caía e tudo, mas eu consegui enxergar uma formulação que desse essa originalidade dele do jeito que eu queria, que era o cacho. Conseguimos registrar, conseguimos a patente. Hoje o produto já evoluiu muito mais, mas naquela época já era uma solução. O pente já entrava, o cabelo já diminuiu o volume. Isso já foi um sucesso, todo mundo já queria o produto. Eu já conheci a Zika porque comecei trabalhando no McDonald's, ainda muito adolescente, com 13 para 14 anos. Lá conheci o Rogério, que é irmão da Zika, e a gente foi acompanhando esse processo de testagem, né? E percebendo, meu Deus, se o nosso cabelo está tão bonito assim agora, por que não transformar isso num negócio e levar isso para milhares de mulheres? E aí a gente pensou assim, nossa, nós vamos atender a comunidade, né? Mas que nada, porque lá no Rio de Janeiro, a Tijuca, ela é cercada de comunidade, então vinha muita gente, muita gente, muita gente. A gente não tinha dinheiro para fazer a propaganda. Então a gente, a Leila xerocava um papelzinho que dizia, se seus cabelos são problemas, nós temos a solução. Venha para o Beleza Natural. Colávamos atrás do vidro, do motorista, do ônibus, enquanto ele dava a volta, pegava a comunidade toda. E aí, minha filha, foi um sucesso. O salão abria às oito da manhã, às cinco da manhã, já tinha fila enorme lá. E o capital inicial do negócio? Nós tivemos um anjo investidor, que foi o Jair, né? O esposo da Zika, que apostou no negócio, vendendo esse Fusca Taxi que ele tinha. Eu e o Rogério, nós tínhamos algumas economias. E com essa fortuna, que hoje seria, sei lá, no máximo 10 mil reais, a gente abriu nosso primeiro instituto. Além da gente ter um produto super inovador, a ideia era transformar isso num conceito de negócios inovador. Então a gente aproveitou a experiência do McDonald's e dividimos cada serviço em etapas diferentes. Sempre com a cabeça de pensar em escala. Atender o máximo possível de clientes com uma qualidade muito superior, porque eram especialistas. 70% da população brasileira tem cabelos crespos andulados. Se a gente não fizesse toda essa parte que a Leila está falando, de linha de produção, a gente não conseguiria atender essas pessoas. Aqui é a sala onde é analisado o fio do cabelo, né? Pra ver se o cabelo está apto a fazer o super relaxante. Aqui é a sala que a gente chama de sala de divisão. Na verdade, é uma preparação pra nosso atendimento posterior, que é a aplicação do super relaxante. E é um trabalho seríssimo, porque aparentemente você está só dividindo em mechas. Mas cada mecha dessa é cientificamente preservada em termos de tamanho, volume de cabelo, de desembarasse e preparação do fio pra que ele esteja perfeito pra aplicação dos tratamentos posteriores. Então aqui ela assiste o vídeo de como vai pentear o cabelo, com dicas. E aqui eu falo que é onde acontece toda a transformação, né? Toda a transformação do fio do cabelo retira todo o ressecamento pra poder o cacho vir hidratado, bonito, né? E aqui é onde é hidratação. Recebe essa hidratação pra que o cabelo venha com mais brilho, com mais maleabilidade, né? Cinco minutinhos ela fica aqui e já tá pronta pra ir pro penteado. A nossa cliente, ela é uma rainha. Então ela merece desfilar numa passarela depois que ela tá pronta, é linda. Um pente vermelho, né? E a ideia é multiplicar muito, né? Em cinco anos a gente quer chegar a 120 institutos. E aí em agosto do ano passado nós fechamos com a AGP, vendemos 33% de participação do negócio e a gente tá com uma parceria que tá sendo super bem sucedida. A gente tá muito feliz nessa primeira fase, que são 120 institutos, é até 2018 no Brasil inteiro. E aí depois tem as outras fases, né? Tem a fase internacional. E quantos? Porque aí o céu é o limite mesmo, né? A gente quer ir pro mundo. A gente sabe o potencial que essa empresa tem, mas eu tenho um sonho. Eu escolhi até a rua lá em Nova Iorque, onde eu quero abrir a primeira loja. Que chique! Mas é chique! Mas eu acho que assim, a gente tem que construir o sonho pra que ele se torne realidade um dia. E a gente acreditou até aqui, né? A gente não veio. Que dinheiro não fica. Todo mundo querendo desanimar e falando que a gente tava sonhando alto demais. Imagina, um atendente de lanchonete, um taxista, uma brigada doméstica, tinha tudo tudo errado. Agora, acreditar no Brasil, acreditar no potencial e fazer um trabalho sério, é isso que faz a diferença. E aí, o que você achou da história da Zika? Interessante, né? Eu vou te contar agora quais foram as três lições que eu tirei dessa história. Sendo que a primeira lição é, modele outros negócios. Então, um dos fatores super importantes que fez esse negócio da Zika funcionar tão bem, é que eles pegaram um negócio convencional, que é um salão de beleza, e eles inovaram. E eles inovaram pegando um processo que o McDonald's fazia, que era a linha de produção, ou ter uma pessoa fazendo cada uma das atividades diferentes, de forma que aquela pessoa, ela vai se especializar naquela função. Então, ela implementou essa ideia, ela implementou esse modelo no próprio salão dela. E aí, cada um dos funcionários ou dos colaboradores fazia e se especializava em uma parte do negócio. Em vez de o cabeleireiro fazer todo o processo, são vários cabeleireiros fazendo processos diferentes no cliente. Isso é o número dois. Tenha coragem para arriscar. Nessa história da Zika, uma parte ficou bem marcada pra mim, que ela tinha uma ideia, ela tinha um produto que ela trabalhou nele por 10 anos até consolidar esse produto. E aí, chegou um momento que ela decidiu colocar isso em prática, decidiu montar o salão de beleza. Só que ela não tinha dinheiro e o que eles fizeram? Ela fez uma sociedade junto com outros dois amigos que trabalhavam no McDonald's. Ela era faxineira e o seu marido era taxista e tinha um táxi. Eles, sem dinheiro, decidem vender esse táxi, que era o único bem da família da Zika. E eles decidem arriscar esse táxi, arriscar esse capital, que hoje em dia daria cerca de 10 mil, mais ou menos. E eles arriscaram isso. E a verdade é que é preciso, sim, muita coragem pra arriscar isso. Não é qualquer um que vai vender o seu único bem pra colocar nessa ideia que ninguém tem certeza se vai funcionar ou não. Aquele salão poderia não ser um sucesso, poderia quebrar e no final eles não teriam mais aquele táxi, que era um ganha-pão deles. Então, é sim super importante ter coragem pra arriscar no seu sonho. E a terceira lição que eu trago dessa história é que você precisa fazer aquilo que está ao seu alcance. Então, nessa história, ou nesse vídeo, você pode perceber que teve um momento que eles abriram a empresa, abriram o salão, mas eles não tinham tanto capital sobrando pra fazer marketing e chamar as pessoas para visitarem o salão. O que que eles fizeram? Eles fizeram algo não convencional. Na verdade, eles pegaram papéis e escreveram, fizeram xerox com anúncios dizendo se o seu cabelo é um problema, nós temos a solução, que é uma frase bem chamativa. E eles colocavam isso atrás dos ônibus. E naquele ponto, naquele momento, era isso que estava ao alcance deles. E eles foram lá e fizeram e provavelmente teve algum resultado. E a lição que eu quero tirar aqui é faça algo que está ao seu alcance. Talvez, hoje, você não tenha condições financeiras de abrir um negócio que você deseja abrir ou de fazer uma viagem que você deseja fazer, por exemplo. Eu tenho certeza que existe alguma coisa que você pode fazer hoje pra levar o seu negócio, ou a sua ideia, ou o seu sonho adiante. E você deve fazer isso o quanto antes, basicamente. Bom, pessoal, mas então é isso. Esse aqui foi o nosso vídeo 2 da história da Zika e outras 3 lições que eu tirei dessa história. Essa é uma história que eu achei super interessante, super inspiradora de uma pessoa que saiu do zero, que saiu de uma família super humilde, que começou a trabalhar super cedo, que se dedicou por mais de 10 anos a uma ideia que ela nem tinha certeza se ia dar certo ou não. E eu trago esse tipo de história pra te inspirar, pra te mostrar que se a Zika conseguiu, você também pode conseguir. Basicamente é isso. Eu fico muito feliz de você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Me diz qual foi a maior lição que você tirou dessa história. Mas é isso então. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! Vamos agora pra lição bônus. E a lição bônus é que você deve procurar um especialista. Como assim, Rafael? Isso mesmo. A Zika, ela foi lá sem conhecimento algum e testou muitas e muitas fórmulas de produtos químicos até encontrar um produto que ela achava que funcionava nas pessoas. Que realmente desse o resultado no cabelo dela e de pessoas negras. Mas a Zika, ela não tem informação em química, ela não tem informação pra realmente desenvolver um produto estável e um produto comercializável. O que que ela fez? Ela foi atrás pra encontrar uma pessoa que era especialista no assunto pra poder ajudar ela a estabilizar esse produto e fazer ele de forma que ela realmente pudesse comercializar e que ela pudesse usar isso em grande escala. Eu trago aqui um paralelo no mercado imobiliário que é o mercado que eu trago mais assuntos aqui no canal e que eu conheço mais profundamente. Muitas pessoas me perguntam como que elas podem fazer pra começar um investimento em imóveis vamos supor, na construção de um imóvel. E a minha... Uma das minhas primeiras sugestões é você precisa encontrar um especialista um engenheiro, um arquiteto, um corretor que possa lhe auxiliar nesse processo se você realmente quiser fazer um investimento na construção. É importante você entender custo, é importante você entender vários detalhes. E esses detalhes, o especialista, ele pode te ajudar muito a não cometer erros que você cometeria se você não contratasse esse profissional e ele pode te fazer acertar muito mais. Mas é isso então. Esse aqui é o nosso vídeo de hoje. Deixa aqui embaixo teu comentário curte o vídeo compartilha com um amigo e a gente se vê na próxima. Até mais!